Música Deus sabe que no dia que comerem dela, seus olhos se abrirão. Abraão, não toque no menino. Moisés, eis-me aqui. Prepare-se para vivenciar altas aventuras com Joy, Cris e Gizmo. Música O que um garoto não pode fazer quando este garoto vai com Deus? Superbook, estreia 15 de agosto. Música No Univervide Música Música